Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considere se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Uma vez existia um rapaz que era muito avarento e nunca dava nada a ninguém. Ele recebeu punições enormes e insuportáveis. Ele costumava lamentar muito pelo seu estado e implorar para que Deus, para que Krishna, o salvasse do inferno. Todos os dias ele fazia isso. Krishna, como de costume, teve pena do estado do avarento e queria de alguma forma encontrar alguma maneira de ajudá-lo. E ele começou a procurar todas as atividades que o avarento havia feito. Mas mesmo com muito esforço, não encontrou nada que a Titra Gupta havia feito de bom durante a sua vida. Finalmente, Krishna, depois de procurar minuciosamente na vida dele, viu que o avarento havia feito há muitos nascimentos atrás. Uma vez, de alguma forma, ele deu um pedacinho de banana estragada para alguém que estava com fome. Krishna, vendo isso, deu uma oportunidade de ajudar o avarento, que lamentava muito no inferno. E para poder livrar ele dessa situação, colocou um pedaço de taquara para que ele pudesse sair dessa condição. O avarento, muito feliz por ter recebido tal fortuna, rapidamente começou a escalar aquela madeira. Outras pessoas que também estavam no inferno, que também desejavam sair do inferno, tentaram usar o bastão para fugir daquela condição. O avarento começou a empurrar para baixo todas as pessoas e estava dizendo, Esse bastão foi fornecido para mim por Deus, você não pode usá-lo. E começou a empurrar todas as pessoas com seus pés. Imediatamente, a vara desapareceu e o avarento voltou para o mesmo lugar onde ele estava.